Alô, torcedor azulino! Neste sábado, o Leão Azul tem mais um desafio fora de casa pela terceirona. Dessa vez, a disputa é na Ilha do Amor. O rei da Amazônia pega o tubarão a fim de iniciar sua arrancada e se afastar da zona de rebaixamento. E você já sabe, todas as emoções dessa partida você curte aqui com a Super Marajoara. Sampaio Correa versus Clube do Remo. Às 16 horas, começa a preliminar com toda a nossa equipe de esporte. Imagens, bastidores da galera e conteúdos exclusivos que só a Super pode te oferecer. E às 17 horas, a bola rola com nossa transmissão ao vivo no YouTube. TV Marajoara 50.1, site, aplicativo, portal e redes sociais. Vamos torcer juntos, torcedor! Série C com emoção é na Super Marajoara, onde o futebol tá na cara! Oferecimento à Província do Pará, Banca do Sucesso Home Center, Sapataria Paraibana, Avistão e RT Veículos. Tchau!